...que vocês possam atender com maior rapidez, para que nós possamos andar rápido, tendo visto que a casa ainda terá mais duas reuniões, com o sindicato de trabalhadores, com os professores e outros com o pessoal da sala. Então, quero agradecer a todos por abrir o nosso chamamento, dizer mais uma vez aos nossos convidados, sejam bem-vindos. Neste momento, passo a palavra aos representantes da Interpa Paraíba, para que eles possam ministrar a sessão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Estamos começando. Vamos fazer uma entrega muito rápida, porque são processos muito demorados, mas a gente já deixou aqui no monte. Quando convocar vocês, conforme disse aqui o mandamento do grupo, vocês já vêm com um documento na mão. Se for viúva, traga o documento para o marido, que a gente entrega viúva sem problemas. Se for pai, dá o documento para o marido, provando que é crime. Só não pode entregar alguém que seja terceiro, vai entregar outro. Nesses casos, vamos receber lá no núcleo de Pinhão de Pó. Tá certo? Aqueles casos que der qualquer problemazinha, nós vamos deixar no final e eu vejo se a gente pode resolver aqui o somente lá no núcleo. Agradecer aqui ao nosso querido Edé, presidente da Câmara Municipal e a todos os vereadores que prestigiam essa solidariedade. Também fui vereador por dois mandatos, agora estou na presidência do interno. Fui presidente da EMATER, estive aqui na época do governo do Cássio, aqui na EMATER também, em Nova Alínda. E estamos conduzindo lá a presidência do interno. Quero agradecer aqui ao doutor Eduardo Carmo, por estar aqui, por exemplo, conosco, na solidariedade também, a prefeita, prestigiando aqui o nosso evento. Agradecer o empenho do nosso querido Chico Lopes, que é o nosso gerente do núcleo. Esse é o primeiro passo, a primeira entrega aqui na região. Lealores do Nova Alí, gostando de parabéns por essa iniciativa. Vocês terem uma ideia, esse tipo que eu estou com ele na mão aqui tem 17 anos, que eu quero estar sem ser entregue. Eu peguei um exemplo ali que tem 20, um de 94. Vai fazer 20 anos agora que é tratar com a pessoa, tendo os benefícios. Pronto, o dito pronto. E aí, vocês sabem o que é que acontece, perfeito? O que é que entregava? É porque os governos cobravam. E não é justo você tirar o dinheiro do agricultor, não está no posto do governo. Para quê? De uma boa escritura que é dele, que está lá e que foi feito o trabalho com recursos públicos. Então, quando nós assumimos a licença do interno, nós dispensamos essa cobrança de taxa. Isso aqui, cada um de vocês veio pagar 3 mil reais. Quem era que recebeu um tipo de pessoas com 3 mil reais? Então, acho que quase ninguém ia receber. Então, nós resolvemos através do governador Ricardo Pondil. Ele optou, como o Cássio fez, também com a escritura de casas. O governador optou por entregar esses tipos que é de vocês e não do governo. Portanto, ele vê, esse é um trabalho não somente financeiro. Porque cada um aqui, repito, queria que pagar 3 mil reais por esse tipo, não vão pagar absolutamente nada. E, afora isso, a partir desse tipo, vocês são donos da terra. Isso aqui é a escritura da terra de vocês. A partir de agora, vocês têm como comprovar quem não é aposentado ainda. Como aposentar. Como comprovar que o filho é filho de agricultor. Tem como fazer emprego em banco, se quiser participar do programa do Pronar. Tem como participar dos programas sociais e do governo. Então, a partir de hoje, vocês são donos da terra. E tem mais. Aquele que, por acaso, já tenha se desfeito com essa cidade, ou que queiram vender depois, depois que a gente entregar isso aqui, a terra é de vocês. Vocês fazem dela o que bem quiserem. Somos nós que vamos controlar. Eu peço aí para o governador, desculpa quando eu ter sido entregue isso aqui, bem antes. A gente só entregou agora, porque a gente teve a vontade aqui do lucro. E agora, nós estamos entregando 50 títulos. Levem também aos demais prefeitos da região, prefeita, os colegas. E aqueles que tiverem interesse, a gente providencia a entrega. Se tiver mais alguém de Nova Olímpia que não foi entregue, procure o lucro em Piancó. E a gente vai verificar o que aconteceu no lucro em Piancó e 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 Piancó. Nas postas aqui, uma que fica com o interno documento. Já está registrado, devidamente registrado no cartório. Está certo? Já está com registro no cartório. Por que o interno fez esse trabalho? Porque terra que tem menos de 4 hectares, só quem pode registrar é o interno. Ninguém que queira fazer. E advogado que registra uma terra, faça a escritura de uma terra, por meio de 4 hectares, por meio de 4 hectares, por meio de 4 hectares. Então, o interno é o órgão que tem que fazer de ofício, por isso estamos fazendo isso. De modo que a gente, em nome do interno, o governador, o secretário agradece e faça a palavra ao prefeito para as suas considerações. O aparelho no interno, o senhor é o grande desse, por meio de 2 hectares, por meio de 1 hectares, por meio de 1 hectares, por meio de 5 hectares, por meio de 1 hectares, por meio de 5 hectares. A posse e o domínio. Aquele tipo, aquela propriedade só é sua, quando você tem o domínio da propriedade, a posse e o domínio. A posse é a arquidada sua na propriedade ou na casa. Eu estou com o que posso ter uma propriedade adesão para ser dono de uma casa, mas eu não tenho domínio. Eu não tenho domínio, quer dizer, praticamente eu não sou dono da casa legalmente. Hoje, o governo do estado, graças a Deus, manda que o presidente do técnico tenha uma propriedade fazer essa entrega desses títulos que dá o poder de você dizer eu realmente sou dono dessa propriedade, eu faço dessa minha propriedade do que a lei determinar o que o que serve na lei determinar. Então, eu só quero agradecer a vossa excelência, a sua convidência, e dizer que o município não pode gostar de receber a discussão para o que foi necessário, e dizer que é uma das boas perfeituras e o governo enxergar a venda pessoal da zona natural. Muito obrigado.